Elas são valentes, são guerreiras de cintas de mim Amando de joelhos, com o peito, perto do céu Em meio a que tantas perseguições, em que desprezo de humilhações Elas são cantos e com olhos comunicadas com Deus Deus derrama graças sobre elas Deus tem um carinho por todas elas Elas são moras, filhas maior, peraçam, paixam, 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 paixam. O que você quer? O que você quer? São guerreiro, foi a terceira vitória Um guerreiro, um guerreiro de cintas de mim Então, você quer? Dinheiro de cintas de mim A terceira vitória Que você quer? É isso, quer? É isso, quer? Agora sim, agora sim. 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 Agora sim.